Música Na nova composição da mesa diretora está o terceiro secretário, o petista, deputado Padre Pedro Baldicera. Natural de Caxambu do Sul, no oeste do estado, estudou a vida inteira em escola pública. E ingressou na vida religiosa com formação em filosofia e teologia no interior de São Paulo. Em 1985, foi ordenado padre e, em 96, eleito prefeito de Guaraciaba, no oeste catarinense. Padre Pedro foi reeleito ao cargo e, em 2002, decidiu concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa catarinense. Já no quinto mandato, na função de terceiro secretário, vai participar das reuniões da mesa diretora com direito a voto, controlar os prazos das comissões e encaminhamento regimental das matérias, podendo delegar tal atribuição à coordenadoria das comissões. Além de determinar a remessa das proposições com prazos de tramitação, encerrado, e também para a comissão seguinte, auxiliar o primeiro e segundo secretário, substituindo-os em suas ausências pela ordem cronológica. O poder legislativo tem um papel muito importante de reforçar exatamente este cuidado para que nós possamos, da mesma forma, atender as demandas da sociedade catarinense. Como eu já venho fazendo parte da mesa diretora, eu acredito que nós possamos manter esse diálogo, essa comunhão entre os parlamentares de todas as bancadas e fazer o melhor para a Assembleia e para o povo catarinense. Já o cargo de quarto secretário ficou com o estreante do Parlamento catarinense, deputado Laércio Schuster. Natural de Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, aos 46 anos, já tem no seu currículo a gestão municipal de Timó, também no Vale. Em 2018, chegou ao Parlamento catarinense e já ocupou o cargo de secretário nos dois primeiros anos da legislatura. Cabe a Schuster, nessa nova fase, orientar e fiscalizar e cuidar da manutenção do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, assim como outras publicações do Parlamento, promover relações públicas do Parlamento catarinense, fiscalizar obras e conservação dos prédios. Também fica à disposição para substituir o primeiro, o segundo ou o terceiro secretário, em caso de ausência ou impedimento. Na verdade, a mesa diretora constrói todo o encaminhamento administrativo do dia a dia da casa. Ela dá o andamento para questões importantes, principalmente de votações aqui da Assembleia, onde vai depender da dinâmica, dessa nova dinâmica do Governo do Estado com o Parlamento e as obras de políticas públicas, principalmente de ações de políticas públicas que o Governo pretende adotar. Fora isso, o Parlamento, através do seu poder de fiscalização, de propor e de fazer leis, sem dúvida nenhuma vai poder contribuir muito com o Estado no dia a dia das produções legislativas mais aprofundadas e mais debatidas aqui dentro do Parlamento.